Olá, pessoinhas! Vocês já estão sabendo, toda primeira quarta do mês, fotógrafos do YouTube. Seguinte, o tema de hoje é o maior desafio que a gente encontrou na nossa carreira. Então, como vocês já sabem, corre lá no vídeo das meninas, vai ter o link aqui na descrição e aqui no cardzinho, e assista também quais foram as maiores dificuldades delas. Mas eu vim falar da minha, o que eu não considero muito, assim, tipo, a maior dificuldade, porque eu não sei se eu dou muita moral pra isso. Eu simplesmente não sabia como fazer um negócio, e eu ia, ah, quero aprender a fazer esse negócio. Deu fazer esse negócio. E eu fiquei tentando lembrar desafios que eu tive desde o início da carreira, e a coisa que mais me veio à mente foi a minha dificuldade de entender a luz. Sabe quando você tá começando a fotografar e você olha pelo olhinho e a foto tá linda, e você tira a foto e a foto tá toda cagada? É porque você não sabe fotometrar, é porque você não sabe fotografar, mas principalmente porque você não entende a luz. Você tá vendo aquela luz ali no mundo real e você não consegue fazer aquela luz aparecer na câmera. A câmera vai servir tanto pra te dar aquela luz, quanto pra criar uma luz diferente. Mas se você não entende a luz, você não vai conseguir fazer nada. Vai ficar só uma luz esquisita, uma cor esquisita, tudo esquisito. Então pra mim, o meu maior desafio foi entender a luz. Saber de onde a luz tá vindo e o que aquela luz podia fazer pra mim. Então eu imaginava fotos com céu azul, eu imaginava fotos suaves, e eu simplesmente colocava cliente em qualquer lugar e não me atempava pra luz. E com o tempo eu comecei a perceber. E hoje em dia, eu só posiciono a cliente onde eu quero, onde a luz tá boa, onde eu vejo que vai dar uma foto legal que eu tô imaginando. E se eu quero tal tipo de luz, eu sei onde eu vou encontrar tal tipo de luz. Por causa do horário, por causa da posição, por causa de onde o sol tá, por causa de onde a modelo tá. Eu sei onde posicionar a minha modelo, pra onde virar ela e fazer aquela foto do jeito que eu tô imaginando. E isso pra mim, tipo, mudou totalmente a minha fotografia. Porque agora eu dominava a minha câmera, eu dominava a luz que entrava por ela, e a luz que incendia nos meus clientes. Eu não tava mais ao esmo, só colocando a cliente aqui, colocando ali, e tendo um monte de foto cagada, uma de frente da outra, e não tendo constância. Eu sabia o que eu tava fazendo. Então esse foi tipo o desafio mais desafioso, beautiful, que eu consegui passar. Que foi entender a luz. E como você consegue isso? Testando. Assim, ó, 90% das perguntas que eu recebo aqui no canal, a resposta é testa. Não testa, testa. De testar. Você só vai aprender as coisas testando. Você só vai entender a luz testando. Você só vai entender formas, texturas, cores, tudo testando. É só testando que você vai conseguir. Testando, testando, testando. Mas você sabe qual é o seu limite, o limite do seu equipamento, e o limite da luz que você tem, e o limite da pós-produção que você pode fazer, caso aconteça alguma cagada. É você se conhecer. Claro que a gente tem a vida inteira pra aprender coisas novas, pra testar coisas novas, e a gente nunca sabe de tudo. Então, ao longo da minha vida, eu vou aprender a dominar a luz ainda mais, e fazer coisas diferentes com ela. Então é isso. Eu só espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que se você também tá com esse desafio gigante de não conseguir entender a luz, testa. Vá pra todos os tipos de luz que você puder, observa o sol, observa de onde a luz tá vindo, e tenta fazer fotos diferentes com a mesma luz, mudar a posição, mudar a luz de lugar, usar modificadores. Tenta entender a luz, tenta dominar a luz. Com certeza vai mudar muito a tua fotografia. E agora, corre lá no canal das meninas, que elas também contaram os maiores desafios das carreiras delas. e a gente se vê no Fotógrafas do YouTube, próxima primeira quarta do mês, ok? Se você é novo aqui, se inscreve nessa bodega, deixa um like do amor, da paz, da soberania, e deixa um comentário cheio de amor e carinho. Ah, e me conta aqui embaixo qual é o seu maior desafio na fotografia, se você já passou, se você tá passando por ele. Talvez a gente pode te ajudar. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau.